O comerciante Fabrício Gonçalves Torres, de 32 anos, preso no último domingo depois de atropelar 4 pessoas e matar uma delas na Cachoeirinha, era procurado pela Polícia Federal desde o ano passado por estelionato. Ele fazia parte de um grupo que desviou 15 milhões de reais da Caixa Econômica Federal. O comerciante foi reconhecido por policiais federais ontem quando apareceu em reportagens de TV. Ele foi indiciado por homicídio culposo e embriaguez ao volante e já prestou depoimento na Delegacia da Polícia Federal. O comerciante vai ser levado para audiência de custódia na Justiça Federal. E um jovem foi preso, suspeito de atirar no próprio pai, na Vila Amazônia, na zona rural de Parintins. A vítima está internada no hospital do município. Elison Teixeira Santana, 19 anos, contou à polícia que atirou no próprio pai, o agricultor Eduardo Xavier Santana, de 44 anos, como espingarda calibre 16, para defender a mãe e a família, que é numerosa. Ao todo são 10 irmãos. Ele disse que o pai sempre foi muito violento com a família. Não era de hoje ficar ameaçando a gente lá, não. Aí não aguentei ele saber não, eu fiz essa besteira aí. A tentativa de homicídio aconteceu na zona rural de Parintins. Elison foi apresentada ao delegado Bruno Fraga por uma guarnição da Polícia Militar, que confirmou a versão do acusado. Chegou lá, o cara estava aguardando, a comunidade toda lá, toda pacífica, e contra essa pessoa que está atirada, né? Algo que até nos chamou a atenção, porque depois ficamos sabendo pela esposa da suposta vítima, o pai do rapaz, que ele é muito violento com os filhos. Não se sabe o motivo, certo? Ele tinha esses surtos psicóticos de querer matar os filhos, né? A primeira vez. Os policiais civis querem garantir o pagamento de uma remuneração prevista em lei. E hoje foram à Assembleia tentar convencer os deputados. Eles ameaçam entrar em greve caso não haja acordo com o governo. Faixas e cartazes chamavam a atenção. Os escrivães e investigadores da Polícia Civil vieram à Assembleia pedir aos deputados que incluam no orçamento do ano que vem o pagamento de uma remuneração prevista em lei, aprovada em 2014 e dividida em quatro parcelas. Para a categoria, o pagamento não está garantido na lei orçamentária de 2017. Em 2015 e 2016 foi contemplado no orçamento e agora simplesmente o governador retirou do seu projeto o nosso pagamento que ocorreria agora em 2017. E a lei determina que seja citado no orçamento a nossa remuneração. O pedido foi recebido pela deputada Alessandra Campelo, que vai encaminhar à mesa diretora da casa. A gente está brigando aqui junto com os policiais para que o relator do orçamento acate uma emenda onde possa garantir isso, porque é uma lei e o governo tem que cumprir. Porque se ele não cumprir, ele inclusive está cometendo um ato de improbidade administrativa. Diante de uma negativa, nós vamos começar a tomar algumas medidas um tanto mais duras, mais rígidas. Quem sabe fazer aí um trabalho tartaruga, um movimento mais padrão e até mesmo um movimento de greve. A lei orçamentária, que estabelece os gastos do governo para o ano que vem, já está em discussão. Hoje foi aberto o prazo para a apresentação de emendas. A proposta do governo prevê gastos em torno de 14 bilhões de reais. Alguns pontos são polêmicos, como a destinação de 200 milhões de reais para a construção e reforma de prédios. O relator da proposta tentou justificar. Se eu tenho 10 bilhões de receita líquida agora em 2016, eu vou ter disso aí 1.2, que vai dar aí 120 milhões, uma imposta. Isso aí é dividido nos 24 deputados e cada deputado direciona para a sua área aquilo que ele entenda que é melhor, que vai gerar emprego, que vai gerar desenvolvimento. A lei deve ser votada até o fim do ano. A bancada do governo quer evitar as emendas. Em nota, a Polícia Civil informou que ainda não recebeu nenhum indicativo de greve dos servidores e declarou que a proposta para o pagamento da remuneração vai ser discutida na quinta-feira, em Assembleia Geral e depois encaminhada ao governo. Agora o esporte, o amazonense é a promessa brasileira de medalha em competições nacionais e internacionais em 2018. Ele é parintinense, campeão no lançamento de dardo. Aos 17 anos de idade, Pedro apresenta um currículo de veterano. Foi cinco vezes campeão e mais duas vezes vice-campeão brasileiro. Em 2014, ganhou bronze no sul-americano e esse ano foi a revanche. Pedro Henrique Nunes Rodrigues, de Parintins, no Amazonas, é o atual campeão sul-americano no arremesso de dardo. E olha que ele só treina há três anos. Quando eu ganhei os Jogos Laros Parintinense, aí eu vim para cá sem nenhum treinamento e participei. Ganhei os Jogos Amazonenses também. Me escalaram para ir para os Jogos Brasileiros, acabei ganhando também. Foi quando eu me destaquei. Desde os 13 anos de idade, Pedro já sabia o que queria, ser atleta. Jogou handebol, voleibol, participou de provas de arremesso de peso, lançamento de disco, mas gostou mesmo foi do dardo. E a paixão por esse esporte vem de família. Eu me identifiquei mais pelo lançamento de dardo porque tenho um tio que lança dardo e veio dele a dedicação para mim fazer a prova de lançamento de dardo. O talento foi de cara reconhecido pela treinadora. Assim que viu o desempenho do garoto, ainda com 13 anos de idade, Margarete Bahia sabia que tinha uma joia nas mãos. E em dois anos assim ele evoluiu muito, né? Porque ele tem um potencial muito grande, então ele é uma joia assim a ser lapidada. E graças a Deus eu tenho conseguido fazer um trabalho onde ele está desenvolvendo muito bem. Este mês, na Argentina, Pedro quebrou o recorde sul-americano, lançando o dardo a uma distância de 77 metros e 30 centímetros. Trouxe o ouro e um sonho. Meu maior sonho é estar em 2020, se Deus quiser representar a Amazônia e o Brasil na Olimpíada de 2020. Mas por enquanto ele se prepara para 2018, quando deve participar do Pan-Americano, do Troféu Brasil e de mais um Sul-Americano. E este nome vai ficar na memória dos amazonenses e dos brasileiros. Pedro Nunes, como diz a toada, de Parintins para todo mundo ver. Agora uma boa notícia na educação. 77 alunos do Amazonas conquistaram medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática. Quatro delas de ouro. Cálculos, números, equações, contas e mais contas. Muitos alunos não gostam e sentem dificuldades para resolver problemas matemáticos. Mas Bianca faz tudo isso com muita facilidade. Eu não tenho muita dificuldade, a não ser que seja um assunto muito novo. E eu simplesmente gosto de ver números. Eu gosto de resolver cálculos. E é difícil explicar essa paixão. Bianca gosta tanto da disciplina que ganhou medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática. É a maior Olimpíada intelectual do mundo em termos de números. E eu fico muito feliz e honrado por ter participado dessa vitória da Bianca, que concorreu com 20 milhões de alunos em todo o Brasil e conseguiu ficar entre os 500. E por isso ela foi premiada com a medalha de ouro. Ela e mais três estudantes da rede pública estadual ganharam ouro. Francisco também faz parte do grupo. Com um jeito todo tímido, agora ele é considerado um gênio da matemática. E claro que a mãe dele não esconde a felicidade em ter um filho tão inteligente. Que ele venha conseguir não só uma, mas muitas medalhas de ouro para trazer para cá, para o nosso estado. Para que possa incentivar outras crianças, outros adolescentes também, né? A correr atrás dos seus sonhos e valorizar os estudos. Eles competiram com adolescentes de todo o Brasil. Mais de 20 milhões de estudantes fizeram a prova da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas em 2015. No Amazonas, cerca de 500 mil alunos de 585 escolas estaduais participaram. Gabriel já fez três vezes a prova. Na primeira vez, conseguiu medalha de bronze e agora a medalha mudou de cor. É uma honra, primeiramente, porque poder estar representando o nosso estado no Brasil inteiro é incrível. É um orgulho muito grande, porque aonde você passa, todo mundo... Ela é o pai do Cacimira, o pai do Cacimira, medalha de ouro. Aonde você chega, é bem respeitado, porque a medalha de ouro da OBMEP é muito importante. 77 alunos foram premiados aqui no estado. 8 de prata, 65 de bronze e 4 de ouro. Este ano, eles já participaram da Olimpíada de novo e estão ansiosos pelo resultado que deve sair na próxima semana. A ideia é fazer com que os alunos possam ter o prazer de estudar matemática. Ver a matemática não como um bicho de sete cabeças, mas ver que a matemática, além de ser aplicada no seu cotidiano, pode ajudar ele na sua vida profissional, na sua vida pessoal, nas informações. Jornal em Tempo volta amanhã às 18h20. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho